França não aceita o título da Argentina e entra com ação na FIFA para uma nova final. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal de variedades Adender Maia. Se você acaba de chegar, já se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber tudo de primeira mão o que nós postamos aqui no canal, ok? E tem uma super novidade, se você quer ser membro e receber conteúdos exclusivos aqui no canal de variedades Adender Maia, aqui ao lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho escrito seja membro. Clique aí e venha fazer parte da nossa família prêmio com conteúdos exclusivos só para você. Olha só turma, a Copa do Mundo Catar terminou com a Argentina campeã e se sacramentando como a mais nova tricampeã mundial de futebol. A equipe viu o Lionel Messi colocar em sua prateleira a única taça que faltava em sua carreira e isso emocionou os demais companheiros e também todo mundo do futebol que o batizou como o maior atleta de futebol depois de Pelé. Só os franceses que ainda não se conformaram com a perda do título da Copa do Mundo na final diante da Argentina. Tanto é verdade que milhares de torcedores elaboraram uma petição e querem a repetição da última partida da Copa por considerarem que a arbitragem foi repleta de erros. Ao todo, mais de 200 mil assinaturas já foram coletadas. Segundo estes torcedores, a arbitragem foi totalmente vendida. Nunca houve pênalti e teve falta no MAP do segundo gol. Apontam eles como principais argumentos para justificar este pedido. Em relação às ações comentadas, a primeira foi protagonizada por Dembélé, que derrubou o Anjo de Maria na área francesa e o árbitro polonês, não sei falar esse nome, mas está aqui na descrição do vídeo, que é Cisimon, deve ser alguma coisa parecida com isso, não hesitou em marcar pênalti. A outra controvérsia aponta para uma suposta falta sobre Mbappé antes do início da jogada que terminou com o segundo gol da Argentina. Eles estão pedindo o quê? Uma nova final. Os signatários da petição também manifestaram a sua indignação por meio dos comentários que podem ser lidos na referida plataforma. Para eles, os argentinos trapacearam em Lusail, que por isso consideram que a partida deve ser disputada novamente, retirando assim o tricampeonato argentino e aguardando uma posição da FIFA, que até agora a entidade máxima do futebol não se manifestou. O que você acha sobre essa manifestação, tanto de torcedores como de jogadores? Vocês acham que eles têm razão no que eles falaram? Porque se for pensar sobre isso, aquela jogada que culminou no gol de empate da Croácia contra o Brasil também foi falta no brasileiro. Se assim fosse, tinha que também cancelar a partida entre Brasil e Croácia. Enfim, nós como temos experiências em campeonatos de futebol, sabemos que isso aí não vai passar de teatro e não vai ser, obviamente, jogada uma outra partida, uma nova partida na final da Copa. Acabou, acabou, é aceitar e está tudo certo. Estas e outras notícias você encontra aqui no canal de variedades. Até a próxima!